E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É duas situações bem diferentes. Baixa pressão, joga nuvens na atmosfera e ar quente sobre o interior do país. Chove pra caramba durante a tarde. Contemporais, queda de granizo. Já no litoral, na faixa leste, é alta pressão que joga ar frio, umidade sobre o continente e determina chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde em boa parte da faixa leste menos no litoral e na Serra do Mar que tem garoas quase que o dia todo. De vez em quando melhora, logo piora, continua tudo igual. E vai continuar assim nos próximos dias porque o ar frio que está no Oceano Atlântico joga os seus efeitos sobre o continente. Muita umidade, calor no interior, tempo mais frio até pra um pouco de agasalho durante as noites e a madrugada, no litoral e na capital também. Começa friozinho, esquenta um pouco, depois vem água, chuva, garoas e a tarde e a noite começa aquela umidade mais forte. Um abraço a todos! Um abraço a todos!